Olá, meu nome é Márcia, eu sou mamãe do Gael, que está no mini-maternal. Na verdade, o Sante Clare eu conheci através de redes sociais e também através de feedbacks, que as pessoas me passaram, que era o colégio de referência na região, e eu decidi agendar uma visita. Foi quando eu vim até aqui, agendei a visita, conheci os ambientes certinho, para conhecer mesmo como era o versário, porque o Gael entrou na escola por cinco meses e eu precisava conhecer o local onde eu deixaria meu filho, o primeiro contato com a escola dele, no caso, e gostei muito, foi uma experiência muito boa. Na época que ele esteve no berçário, eu me senti super tranquila, confiante, senti acolhida também, até pelas tias, que quando a gente faz a visita, nós conhecemos os profissionais que vão cuidar deles, eu senti um acolhimento muito grande e segurança também, entendeu? Então, para mim, foi o primordial nessa escolha. O que me chamou a atenção no berçário do Sante Clare é que, na visitação, já foi me apresentado uma proposta pedagógica, pedagógica, onde deixava bem claro o desenvolvimento da criança, do bebê, e isso, para mim, era muito importante. Por quê? Eu visitei outras escolas, além do Sante Clare, e, para mim, a proposta pedagógica deles não acrescentava muito no desenvolvimento dele, entendeu? Então, o que foi primordial para mim nessa escolha foi exatamente esse portfólio que foi me apresentado. Obrigado.